Vocês gostam tanto da série Box Plus Pro que eu tô trazendo mais um pro canal. Mas dessa vez eu fiz algo diferente e quase me arrependi depois. Simplesmente eu fiz um Box Plus Pro só com players que jogam no controle. Família, só L2 brabo. E por incrível que pareça, foi o Box Plus Pro mais disputado que eu já fiz. Eu reuni toda a rapaziadinha da nova geração que vem se destacando bastante. Inclusive muitos deles estão classificados para jogar a Grand Finals da FNCS assim como eu. E desses eu tô falando do Aziz, Fuzetim, GRX, THZX, Jones e SEG. E família, como era só jogador de controle, obviamente eu precisei chamar um duo que jogava no controle. E eu escolhi o GRX, o moleque que é bala, joga muito, foi muito da hora jogar com ele. E ele representou muito, vocês vão ver aí no vídeo. E família, não era só pro jogando e só controle no PC não. Foi uma rapaziadinha aí no vídeo que tá jogando no console, inclusive o Estevin. Que é um dos monstros atualmente no console. E falando em console e família, quem aí gostaria de ganhar um PS5? Novinho na caixa, se liga. Eu tô dando 5 Playstation 5 pra vocês. Pra participar do sorteio é a coisa mais fácil do mundo. É só você abrir o Fortnite, clicar nesse ícone e escrever bem aqui um V1 Ranked. Clicar nesse mapa que vai ter a Cavaleira Rubra na Thumb e favoritar o mapa. Agora você precisa fazer o seguinte, a cada 100 eliminações desse mapa, você consegue um ingresso pra participar do sorteio. E os ingressos são ilimitados, ou seja, cada vez que você fizer 100 kills, você ganha mais um ingresso. Absurdo, família. Tá, Black, mas onde eu comprovo meus ingressos? Simples também, rapaziada. Só entrar no Discord da ProBuilders que tá no primeiro link aí embaixo na descrição. Vai lá agora pra você não esquecer. Enviar uma print da sua tela com as suas kills. Não perca a chance, família. Isso não é parceria com a Epic Games e nem com a Sony. É só o Ble Ble fazendo a boa pra vocês, mano. Retribuindo todo o apoio que vocês me dão. Então entra lá e farma pelo menos os 5 ingressos. Pra você não se arrepender depois de não ter participado e depois não adianta chorar, hein. Tamo junto, minha tropa. Não, mas é isso. Deixa o like no vídeo aí embaixo e se inscreve. Tamo junto. Mas é o Pink, né? Ciana, porque é que é Ciana. Eu tô nervoso, vai também. Mas é vermelho, né? Calma, roxo. Entra aí, vem tropa, vem tropa. Parejo da lateral de hard. Pronto, pros caras não pular. Vai, vamos dar vida isso aqui. Tá, vem cá. Vem cá. Tô aqui, tá. A safe é logo aqui na frente, GX. Aqui, GX, aqui, GX. Quebra, 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 quebra. Quebra aí? Calma, calma, calma. Tô roubando do lado. Aqui, o último, ó. Sai no raio, sai no raio. Vai, vai. Vai querer cair. Sai em max. Você caiu? Cai, cai. Mano, já entrou, me deu max. Ai, véi, vai tomar no f*** o Jones, mano. Quebra, não, 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 não. É da de você. Que isso? Oxi. Eita, testado. Mas, aranha, assiste. Como é que tu faz no box? Vai, aranha, assiste! Pula, 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 pula. Pulei, tem. Pula, pula. Tem um atrás. Não, tem box, não tem box. Tem só box. Não, box, sem. Não, não. Calma, calma, calma. O cara tá pulando aqui. Sim, eu tô aqui, eu tô aqui. Tem 101. Matei, matei, matei. Toma, roubei. Tem, 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 boa, boa. Matei, matei. Aqui, tem do cara, tem do cara. Matei, matei, boa. Eu tô no look mais. Tem peixe? Não, não tem. Tem que subir. Vamos subir embaixo, eu acho, não? Ah, sim. Eles ganham embaixo, eles ganham embaixo. Aqui, aqui em cima, aqui em cima. Rouba. Roubei. Sai. Um de vida. Um de vida, um de vida. Só mata. Quase imitei, dog. Peguei tudo. Mano, peguei uns chão. Os caras não sabem que é nosso, velho. Não, peixe nada, peixe nada. Vem cá. Não, deixa. Não, não, não. Dei sem. Onde que der? Tô com um de vida, tô com um de vida. Tô com um de vida, tô com um de vida. Não, eu tô com um de vida. Não, eu tô com um de vida também. Lito doente comigo, vem. Vem, 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 vem. Vem. Olha aqui. Calma. Vem, pula comigo. Três, dois, uma agachada. Vai. 70. Tô. Soura aí. Matou, matou. Matou, gera. Mano, aqui é nosso. Consegue? Você, velho. Não tem peixe, tá? Vai de... Ô, não acabou? O xuxa tinha soltado fome, velho. Não, não, não. Tem mais um. Vai, velho. Tá aí. Vem. Vem, eu vou aqui. Não, não, cara. Para de fightar, Dark. Tá só o Lelion. Não, Dark, você já falei. Para de... Ah, é só o Lash aqui. Sim, eu já faço. Calma, calma. Espera, deixa ele pular. É certo. Que risca no núcleo daqui, hein? Tá aí. Vocês são em pede? Pega o peixe, pega o peixe. Vai lá, vai. Pega o peixe. Boa, pô. Mano, meu Deus. Ó, só vem atrás de mim colocando as paredes, tá? Vou dominar os cães e chão tudo, tá? Não, vou, vou, vou. Não, vai ser, vai ser. Usa isso, tá. Sem, 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 sem. Tá no boxão, boxão. Não, não, não. Vem de cima. Vou atrás. Vou furtir. Volta, volta. Consegue botar? Tô com você, tô com você. Tá, tá. Vamos sim lá. Vou botar atrás, vou botar atrás. Sem, sem, sem. Na verde. Tá na madeira, tá na madeira. Linha, linha, linha. Fula, 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 fula. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Roubei. Nossa. Tenta, tenta. Roubei. Matei. Roubei. Meu Deus, eu sou que essa f... Pera que deve ter um do mocado. Pra não falar nada. Sério, o Sad Jones deles existem, só pra grifar os outros. Tipo, ele não puxa uma play, é o único play deles é entrar na box. Tá aí, tá aí. Tá aqui, eu tô aqui. Bate aí. Ele tá batendo o peixinho, mas acho que você ganha, viado. Você ganha, você ganha, você ganha. Fica aí. Nice. Fica aí. Quase vomita. Quase vomita. Só pula, só pula. Ele é diferente, tipo, não viva, só pula. Eles nem tão espertos, Giannis. Nem tão espertos. Calma, calma. Eles não vai lá. Roubei. Tipo, os Zé, então se calma, agora soba. Volta, 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 volta. Pera. Pega o peixe. Ele tá jogando pra te chamar o ataque, né? Não deu tempo pra evitar, mano. Olha isso. Os dois tem que ter feito jogo, véi. Olha esses caras jogando. Cara, eles não fazem nada. O jogo todo, eles ficam entrando na box. Eles estão tardados, mano. Vamos focar eles pra car... Vai devagar, vai devagar. Pareta, pareta. Mateu, mateu um. Boa, boa, boa. Perfeito, perfeito. Toma. Toma. Tô aqui, tô aqui. Toma, liberdade, liberdade, correu, correu, correu. Mateu, cadê dentro do gás do céu agora, velho. Mateu, mateu embaixo. Box. Tá, 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 tá. Ah, velho, que isso? Não! Mano, por que essa prega tá viva até agora, véi? Então, o que que esse cara tá fazendo ali, véi? Boa, ele tem peixe, não? Boa, Joné! Acho que deve fazer uma coisão. Não, pular é loucura, viado. A gente só pode ficar onde a gente tem o cone e o chão, viado. Deixa eu ver, ele não pegou não, é nosso, tá? Viado, é só edição a release, tá? Não é pra segurar. Vai pra frente, vai pra frente, só vai. Calma, relaxa. Vem. Ah, não, não é possível. Ah, quebra GX. Boa, boa, boa. Tem peixe, tem peixe, pegue o peixe. Tá, 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 me dá os peixe, me dá os peixe, eu ganho no heal off. Ah, beleza, beleza. Só você fight. Tá, eu coloquei ele pra dentro da casa, eu coloquei pra dentro da casa. Tá. Matei um, eu só seguro. Ai, tem que ir lá, tinha o porco, véi. Pô, deu. Nice. Não, véi! Ah, tudo buildado ali, véi! Aqui, ó. Lichão nosso. Aqui, ó, descosta. Para, para. Deixa, deixa. Ó, roubou aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Capa, capa, capa. A parede do lado é do cara, aqui na direita, tá? Tá, 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 tá. Ó, roubando aqui, véi. Tá, pula, pula, pula. Desce, desce. Você tem que dar? Nice. Não, minha box, minha box. Matei um, matei um. Matei outro, boa. Aqui, double, agente nosso. Vem, vem, vem. Calma, calma, calma. Vai, vai, vem, vem. Batei, matei, box. Não, mates. Calma, calma, calma. Para, para, para. Dei sim, dei sim. Boa, boa, perfeito. Para, para. Dei sim, não é assim. Relaxa, você tá com um de vida. Cuidado. É você, um do e um sal. Cuidado com as costas, tá? Passou, 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 como que passou. Mano, que bizarro, véi. Fiquei com um de vida ali, totalmente. Tá suave, viado. Nossa, eu vomitei tudo, pai. Calma, calma. Continuando. Ó, a cor é do cara aqui, ó. Vou ver aqui. Puxa o meu. Pegue o damage, tá? Eu também. Pegue o damage. Calma, calma. Vou bem. 40. Matei. Matei. Boa. O meio é deles, tá? O meio era deles, viu? Pronto. Tamo muito bem, véi. Agora, viado. Aqui. 200, só tem. Ó, peguei o loot. Tem 20, tem 20, tem 20. Eu vou roubar. Atrás, 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 atrás. Sai, sai, sai. Derrubei na boss. Vem, 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 vem. Um devido o outro. Tô falando, tô falando. Calma, calma, calma. Calma, em cima é que tem que ser. Volta, volta. Volta pra onde nós tava, aliás, X. Segue, vem. Eu cansei, eu cansei. Perfeito, perfeito. Gamebox aqui que é nosso. Aqui, ó. Fudeu. Chapei, meu Deus, véi. Só você, chapei. Tem? Até? 120. Até? Boa, foi pro gás. Vai, fica, fica. Foi pro gás, foi pro gás. Foi nosso. Nice. Vai. Toma agora, Buqueque. Calma, calma. Eu vou ganhar as parede aqui, ó. Só ganhar as parede pra ter. Tá, tá. Vou botar a escada pra cá. Tá, tá, tá. Cortei, já era. Vem, 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 vem. Vem comigo. Razei. Max, boa. 200. Botei. Tô me dando, tô me dando. Calma, calma, tô ligado. Não, eu vou nem esquerda. Costa, bem. Mano, que ótimo, véi. Mas que ótimo, véi. Quer editar? Quer editar? Max, 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 vai. Boa, boa. Dá, dá, dá. Vem cá, tirinha aqui, vê. Espera, essa aqui. Ó, como é que é? Não dá pra saber por onde é a viada. Peraí. Sai. Matei, matei. Outro. Peraí. Cadê? Eu só não, quem é? Atrás dele, eu só não, só não. Dead. Sai spawn, sai spawn. Boa, boa. Colocando o cone aqui. Parei de madeira. Vou trocar as parede de madeira. Comigo? Não, não. Tô vendo? É o doando. E tem 20. Nice, nice. Matei um. Nice. Outro do. 100. Calma, calma. Peguei o peixe. Peguei a TV. Tá? É doação, nossa. Embaixo, 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 embaixo. Tira, cura, tira, cura, tira. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Matei um. Matei um, atrás. 200. Vou botar aqui. Ai, no cone, não, 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 não. No cone aqui, viado. Que isso, cara? Ele pegou três peixes, tá? Tá atrás da parede. O que vai que você ganha? O que é que fazer? Nice. Tem um peixe. Três. Vai ter que dar, velho. Feixe, 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 feixe. Nice, nice, Siviado. Let's go. Só não vou me terrorizar. Que isso? O que é que você é muito bom? Mano, ele é diferente. Só vai, só vai. Vou pegar as paredes aqui na frente. Peguei, peguei, cortei. O chão não é nosso. Eu sei, eu sei. Eu só vou pegar as paredes aí, tá ligado? Aham, aham. É nosso. Nossa, eu vi muito, eu vi muito. Sei lá, sei lá, sei lá. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo. Vou vir pra dentro do gás. É dois, duas, dois. Um e ba... Ah, é dois, duas. Tem peixe comigo aqui, tá? Cara, por que que ninguém vai no pocetim, mano? O cara tá free no low. O cara tá deixando o low free pra ele, véi. Obrigada, vou botar pro gás, tá? Vou botar. Ó, não tem, não tem. Tem sim, tem só. Boa. Mano, vamos ter que... Tem pra que adiantar as paredes lá na frente, tentar ficar roubando o pônei e tentar pegar o pixel no Aziz, véi. Vou pegar as paredes, tá? Ó, ó. Acho que eles vão fazer... Ah, mas calma. Ele vai chutar, ele vai chutar. Tá morto muito. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pega, pega, pega. Ó, os caras mocos de dois. Não, véi. Pega meu corpo, se der. Pula, 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 pula. Roubei. Sem. Matei. Agora, fi. É só ficar no low, por enquanto. Roubei. Box. Vou roubar aqui o outro. Tem dano, 80. Roubei. Matei, matei. Tem, tem, tem. Eu tenho sim. Eu tenho. Não, não. Eu tenho. Boa, mas eu. Matei. Toma. Não, não, não. Não vai, não. Deixa eu ir dentro, deixa eu ir dentro. Tá aqui, ó. Não, ele pegou minha kill. Tem uma win só, ele tem que ganhar, véi. Ganha, 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 pelo amor de Deus. Acho que ele ganha. Ganhou, ganhou. Boa, boa. Ei, 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 ei. Boa, é o Puckeki. Vamos, vamos. Vou ganhar lá. Boa, boa. Tá. Tô bem aqui. Calma, calma. Vou pegar aqui os de verde com elas. Nossa, cuidado com a foto. Tem muito ali, tem muito ali. Sem. Boa. Tô bem. Sem. Volta, volta, volta tu. Fupice. Fupice, fupice, fupice. Não, 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 fupice. Moroso. Caramba, eu tô com vontade de morder minha mesa. Tá aí, tu, tá aí. Tá aí. Você vai ter que ficar com os peixes, tá? Tá, tá, tá. Eu vou matar ele. Tá aí. Boa. Cega os peixes, cega os peixes. Cega os peixes, cega a ganha, tá? Tá aí. Boa. Um de vida. Não ia ser pra tu. Eu vou rir. Caralho, velho. Esse cara, mano. Se eu não ganho isso aqui, eu não vou mais jogar, velho. Não, 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 não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não tem como. Não tem como. Mas não tá jogando mal. Nós tá errando, tipo, tomando play, tá ligado? Tá, vai. Tá, vai. Boa, boa, boa. Boa, vai. Abrava, rova. Tá, vai. Tá, peraí. Tá, peraí. Tá, peraí. 3, 2, 1. Dei 100, dei 100. Bateu, bateu. Bateu, bateu na cara. Não, espéu, espéu. Não, não foi. Boa. Nice. Eu vou correr. Dei 100. Não, só pra você já existir. Matei. Não, não é possível. Tá de boa, tá de boa. Feixe, feixe. Nice. Ai, boa, viado. Boa. Mano, pior que quando eu tô ditando forzido, você tá atirando no mesmo cara que eu. Você é muito bom, viado. Vamos jogar na cautela, o que o nós tá fazendo, viado. Os caras que eu peguei em cima agora, tá vendo ali? Prazido. É, eles vão querer ficar bug sortendo com nós agora. Rouba o cone. Rouba a parede da cerca do seu. Rouba tudo, rouba tudo. Pega tudo ali. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Inter-9, calma, tô roubando as costas. Aqui, aqui. Dei 150, 150. Calma, calma, calma. Tô tomando por ele da frente. Tá, 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 tá. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Tere, eu vi, eu vi, eu vi. Até matei. Será que não vai? Deixa eu ver. Não. Só morte. 140. Batei. 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 C*** Reddit. Boa. Peguei muitas paredes e voltei. Tomei embaixo de pedra. Tomei embaixo de pedra. Ah, tá, tá, tá. Boa. O cone é nosso, só o cone. Aqui, tu veio, tu veio, fox. Não. O que que é isso? Mas, o Zé, eu fico vivo. Não, eu fui para você, véi, meu. Eu fui para você, véi. Mano, que é isso? Peguei um Bate. Falei, forçinha arm. Que isso? Faz, faz. Calma, calma. Têm. Treze, cinco, careta. Ah, mano, o cara que está aqui, mano. Cara, tem um inferno, 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 mano Tem cem, cem cinquenta Matei, ah, eu tô meio de baixo, mano Caralho, deixa eu ficar o botão jogando, velho Matei, matei Eu tenho muito peixe Ah, eu tenho um ainda, toma, tropei Pega Segura, você ganha, você ganha Desce Ele vai pro gás, desce Ele vai pro gás Grifei aqui, é, não consegui grifar Tá aqui É, pegou meu cifão, tá gastando os peixes já Tu vai começar a gastar agora, tu ganha Boa, bu Boa, muito bom Ela tá com quatro também, tem três com quatro, mano Tá pegado esse box Tamo empatado, tamo muito bem, velho, só bora Tô olhando, tô olhando aqui, se quiser tentar dominar um espaço Eu tô olhando aqui, nada, pelo visto Acho que eles vão fazer play, não Tá vindo, tá vindo, gente, na minha parede Não sabe de mim, não sabe de mim Vai praga Vai, põe da puta Tão empatado, tá empatado Tem embaixo, tem embaixo Ele morreu, ele é mais Boa, boa, boa Nice, eu tô ansiosa Calma, calma Pula, pulou, pulou Nossa Nossa, velho Dá pra citar, dá pra citar Calma, calma, calma Tá, vai dar Vai dar, vai dar Tá, bati eles, peixe Calma, calma Vem em mim Peio de 80, ai, velho Troca esse, troca esse Aqui não vai dar, aqui não vai dar Eu tenho um mini pra você, quer mini? Eu tenho, eu tenho. Tá. Atrás, atrás. Ah, eu tô indo pra frente. Nice, nice. Amassou, nice. Dei, de... Tá pulando, tá pulando. Nossa, eu tô travando. Não! Vão v1 Vão v1 pra gaaaais Só vem aqui 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 Só faz o que eu te falei Só fica ai Nossa pediu Vai pro gás Matei Foi a primeira vez que eu matei um cara assim Vai velho, vai velho Vai que eles estão roubando Tô opina Tô opina É eles mesmo Não eu sou muito bosta Tô opina Tô segura no farcear aqui Tô segura no farcear aqui Três, três, três Tá, volta, volta, solte Ele vai ter que ninguém Vem cá Corre, corre Traz os baia pra mim Tá, tá, tá Dropa, dropa Acho que tem mais Fica ali embaixo É, não é nosso não É 2v2 É 2v2, só não entrega É um só, é um só 2v1 Aqui ó Vai, vai, vai Tô no carro, tô no carro Tô no carro Morre praga, morre praga Mano, era pra tá oito rounds pra nós Finalmente Ô, tá vindo atrás 100%, 100% Não põe, não põe Não põe, não põe, não põe Não põe, não põe, não põe Ele vai te poder fugaz, calma Que isso, desce aí, desce aí Calma Que isso Ai, 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 ai Calma, não desce, não desce Desce agora, rouba aqui Rouba aqui, rouba aqui Rouba aqui, rouba aqui Tô bem Bora atrás, vai, vai atrás Max, boa Passou 100% Boa, boa, perfeito Já deixamos, se quiserem desgastar esses peixes Você vem comigo, você vem comigo Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem 38, nice Atrás Só pega o lixo Embaixo, embaixo, embaixo Tem que pegar os peixes Pegou? Não, não, caiu, caiu 3-0 Eu saio Eu saio Eu saio Eu tô ouvido Não gasta o peixe Não gasta o peixe Eu já gastei Eu tenho um Eu tenho um Matei, matei, matei Comigo 200 Tem um peixe aqui Tem um peixe aqui Calma Comigo 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 200 Comigo Muito peixe Muito peixe Dropei depois Pegou? Vai lá 100 Pula, pula Nice Porra, gente Let's go Tô jogando muito Johnny, esquece Spamar de R Ele quer vir aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Suba, suba, suba Suba, suba 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 Aba toda para nós Certo aqui Boca Certo aqui É tudo nosso Ó Coloca aqui Batei no outro É Dei no—86 né? Batei o outro Só solvo O outro ai dá pra cê matar Ai, pelo amor de deus Uma To ganha espaço Vai olhando Suba, suba Vem, vem Vem, vim Volta, volta Volta, 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 volta Voltei, voltei Pulou nas costas, pulou nas costas Tá, tô vivo, tô vivo, calma Ai, ai, ai Só grifa, só grifa Só grifa que não pode ganhar Tem push, tá? Vai, vai, vai Quebra, quebra, daqui Sai, vou Era o outro que tava com o peixe Eu vou atrás, tá? Pulou, pulou, tem Matei Deu o que ele tem, deixa o que ele tem É dois salários, dois salários, não tem peixe Eu vou sair, tá? Matei o outro Calma, calma, não tem mim não precisa Tranquei, ele tá na vida Não é possível, viado Mata o filho da p***, véi Não, 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 não Eu preciso de arde, tá? Tem que botar aí na frente Aqui, ó, vamos tentar matar eles aqui, eles tão bem esses cara Eles não podem ganhar Tá aqui, ó Calma, calma, o Fuzet tá aqui, o Fuzet tá me dando aqui Eu não vou pular, eu não vou pular Eu não vou pular, eu não vou pular, não vou pular Cuma, 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 cuma Boa, boa, tem peixe, tem peixe, será? Não sei Tem, pega, 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 Fuzet Fuzet, essa ideia Peguei, peguei, peguei Boa, boa, boa Dropa, dropa Dropei Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai ser feliz Tá, tá Matei, matei, morri Peguei o peixe, tá? Tem um peixe no meu luxo, mas o cara tá me dando, eu acho O peixe tá marcado Não, ele tá no meu luxo Não pega o peixe, não pega o peixe Pegue agora, tá? Tá feito, tá feito, caralho Vamo roubar, vamo roubar, vamo roubar Vamo roubar, vamo roubar Calma, calma, calma Duzentos Boa, boa, boa Posta no guys Tá, tá Dei trinta action, não tem Tá, 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 tá Eu tenho um peixe Loubei, duzentos, duzentos Boa, boa, boa Tô tá segurando Ah, velho Ele tem um peixe, mano Acho que eu vou, acho que eu vou pros dele Meu Deus, eu te amo Tá olhando, tá vindo, tá vindo, tá vindo, Jones Já pulou de Fardy, já pulou de Fardy Tá aqui, tá aqui, pessoal Ele voltou, ele voltou Ele vai querer pular ainda, ele vai querer pular ainda Calma, calma É a Rosa, é a Rosa aqui Dei sim Calma, calma, boa, boa Botei, botei Eu roubei A Rosa tá bom play Vinte e oito Vou matar ele no cone aqui Calma, não, não Vou na voz Morrendo Só você Só você, só você Eu acho que dá pra você ganhar Um Estão se matando A cruxa tem um cara morto nessa boca que você tá vendo aí Nessa, tá na parede fraca Tem um cara morto ali Você tem baia Você ganha Vai atrás Corre Não Não Valeu, véi Último round Último round Pode deixar o Fuzetinho e o Albu ganhar, dependendo de nós focar eles, mano É a verde e os de baixo aí Mano, que isso? Fuzetinho Ele vai querer, ó Ele vai querer, ó Guiado, o chão dele é de... Quase, 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 quase Jones pulando, Jones pulando Mano, mano, os cara pulam nele A Rosinha aí embaixo Tá, tá, só sabe Mano, era bom nós pegar o peixe dele aqui, ou? Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Não dá, não dá Peguei peixe pra nós Tô fudido, tô fudido Tô fudido Tá pulando, tá pulando Só Tô de boa, tô vivo Tô escudo, escudo Ok, vem, vem cá, vem de terra Não, não, não Afinei, então Tá saindo Tem, tem, não Ele vai morrer pro cais Tem que morrer pro cais Tem que morrer pro cais Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui Batei, matei Boa, boa, amassou Cuidado lá embaixo Puxou, chou, chou de madeira aqui Um, dois, três Vem Batei Batei, matei Batei Tô aqui, tô aqui Tem, 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 tem Que isso? Não, não vai Ai Hum Só se o GG e o Liveda ganhar agora Mas tem mais que o que eles? Só se tem mais que o que eles Só se tem mais que o que eles Só se sabe, só se sabe Ah, mas o GG e o Liveda vai ganhar GG GG, GG, ganhamos Vamos Vamos Quem que é o top 2? Top 2 no Aziz, tem mais que o Vamos 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 Ganhamos, gente GG Tchau 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 Tchau